Oi pessoal, eu sou Alexandre Santilli e hoje eu vou estar mostrando para vocês o resultado de uma das pesquisas que eu elaboro, que é a questão do paisagismo indoor e as vantagens que ele tem. O título Quando o Verde Gera Lucros, porque realmente a gente tem resultados bastante interessantes. Eu sou designer de produto, sou proprietário da Vertia. A Vertia é a empresa que levou para o Brasil a questão dos jardins verticais hidropônicos. Hoje é uma das empresas líderes no mercado de jardins verticais no país. Bom, a parte, a questão de ser designer de produto, eu tenho uma especialização em design de mobiliário e em comunicação também. Fiz mestrado de administração e durante bastante tempo exerci a profissão de professor universitário. Hoje, como eu estou abrindo a empresa aqui na Itália, eu tenho que ficar indo e vindo e realmente ser professor não deu mais. Mas eu trabalho bastante na área de pesquisas e uma dessas pesquisas, o resultado é o que vocês vão ver aqui hoje. Esse trabalho que vocês estão vendo agora é baseado em uma série de pesquisas científicas feitas em instituições realmente muito importantes ao redor do mundo e também no Brasil. Então, apesar de alguns resultados aqui, a gente falar, ah, mas isso eu já imaginei que fosse assim. É um pouco diferente quando a gente realmente consegue ter a comprovação científica desse resultado. Bom, a gente dentro dessa apresentação vai estar falando primeiro dos ambientes fechados, um panorama geral, o que é o bem-estar dentro desses ambientes fechados e, nesse contexto, quais os benefícios que as plantas trazem nesses ambientes indoor. Os benefícios psicológicos, os benefícios físicos e benefícios também financeiros ou corporativos, que na verdade se traduzem de maneira financeira. Bom, com o desenvolvimento, para a gente entender a questão da importância do ambiente fechado, com o desenvolvimento das cidades, obviamente a arquitetura passou a ter um processo de verticalização bastante acentuado. Isso trouxe uma preocupação cada vez maior com a questão do conforto dentro desses ambientes. A questão do conforto visual, do conforto auditivo, do conforto olfativo e o conforto hidrotérmico, que é a questão da umidade do ar e da temperatura desse ambiente. Bom, com o tempo, repararam também que existia um grande consumo de energia para que isso fosse feito, e aí começaram a se preocupar realmente com a eficiência energética desses espaços. E a questão da refrigeração do ar é um dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes fantasmas dessa situação. Para que esses sistemas de refrigeração se tornassem mais eficientes em termos energéticos, cada vez mais esses grandes edifícios se tornaram fechados, blindados, de forma que a temperatura externa não consiga interferir na temperatura interna, que é controlada pelo sistema de refrigeração, o sistema de condicionamento do ar. Isso, com esse pacote, acabou que surgiu o problema do aumento substancial dos poluentes internos. Os sistemas de ar-condicionado trazem consigo realmente um problema sério, que é a questão de purificar esse ar que está ali dentro daquele ambiente fechado. E, obviamente, isso está relacionado diretamente com a questão do bem-estar das pessoas que estão ali dentro. A gente tem problemas realmente bastante sérios e que precisam ser pensados de uma maneira eficiente. Em ambientes fechados, a gente pode dividir a questão da qualidade em quatro grandes grupos. Qualidade luminosa ou visual, qualidade do ar, qualidade acústica e conforto térmico. São os quatro grandes grupos. Esses quatro grupos, na verdade, são uma simplificação de uma série de outros dados que também compõem esse quadro e que vão muito além desses que eu pus aqui também, que é a ergonomia, a questão estética, como é aquele espaço, as pessoas que frequentam aquele espaço. O que essa pessoa que está ali dentro sente com relação ao espaço, se ela se sente isolada, se ela se sente pertencente àquele espaço ou não. Os diversos tipos de estímulos que existem ali dentro que vão também influenciar essa percepção de qualidade. E o tipo de atividade que a pessoa exerce ali dentro, obviamente, também interfere nisso. Bom, esse bem-estar é definido nas pesquisas com uma série de itens que, na verdade, a gente vai simplificar para fazer um recorte dentro desse contexto dessa pesquisa aqui. A gente vai pensar no bem-estar como saúde física, saúde mental, um sentimento de liberdade de imaginação, inspiração, enfim, em ambientes que sejam estimulantes na questão criativa, e a percepção que a pessoa tem daquele lugar relacionada à conectividade, ao fazer parte daquele espaço. O bem-estar faz parte de um ambiente sustentável. Se a gente for considerar a questão da sustentabilidade, a gente tem que lembrar disso. Quando a gente fala em sustentabilidade, existem três elementos relacionados diretamente à natureza que potencializam o bem-estar das pessoas que estão ali dentro, dentro desse ambiente. Primeiro é a luz natural. É um dos elementos mais importantes e que realmente trazem muita sensação de bem-estar dentro de um ambiente fechado. Outra é a questão da visão externa. não apenas existir a visão externa, mas que essa visão externa proporcione uma vista interessante e que quando você tem a natureza nessa vista, ou seja, existe uma diferença muito grande entre uma janela que dá para um parque e uma janela que dá para uma parede. O bem-estar da pessoa que está dentro daquele ambiente se altera de maneira substancial nesses casos. E a questão do paisagismo interno, que é o que a gente vai estar falando aqui, ou seja, as plantas dentro de ambientes fechados são extremamente importantes para que se realize esse sentimento de bem-estar das pessoas que estão ali dentro. E dentro desse conceito de paisagismo, a gente vai pegar a sustentabilidade e fazer um recorte no foco em qualidade de vida, que é um termo largamente usado nas definições de desenvolvimento sustentável. Grande parte deles, ou praticamente todos, falam que um dos objetivos é que a pessoa tenha qualidade de vida e qualidade de vida é bem-estar também. Óbvio. A gente vai repartir, então, esse trabalho, esses resultados em três grandes blocos, que são os benefícios psicológicos, os benefícios fisiológicos ou físicos, e os benefícios corporativos, sempre pensando nesses benefícios como fruto de um paisagismo interno feito de maneira adequada. Tecnicamente, o paisagismo interno melhora condições de umidade, reduz a questão de fungos e bactérias, aumenta o conforto acústico, porque ele tem um alto grau de absorção de ondas sonoras. Otimiza o ar-condicionado, porque as plantas, de certa forma, ajudam a diminuição da temperatura nesses ambientes fechados. E, obviamente, já é bastante conhecida a questão que melhora a qualidade do ar. O foco em qualidade do ar é extremamente importante e muito mais importante do que o que a gente, em geral, imagina. Veja só, que 80% a 90% das pessoas passam mais da metade do tempo em ambientes fechados. Obviamente que em países mais desenvolvidos e em países mais frios, isso é ainda mais acentuado, mas realmente é uma média, isso a gente está falando de uma média mundial em pesquisas da Organização Mundial de Saúde. O que preocupa mais é que mais de 50% desses locais fechados têm ar inadequado. Ou seja, eu tenho 80% a 90% das pessoas passando mais da metade do tempo em ambientes cujo ar tem uma qualidade baixa. Por isso mesmo, de 20% a 30% dos usuários desses espaços apresentam sintomas sintomas de debilitação e de saúde. É um número bastante alto. A gente está falando isso em nível mundial. E isso causa um prejuízo estimado em 22 bilhões de dólares por ano. isso só nos Estados Unidos. Então, a gente começa a pensar que é realmente complicado o que a gente tem ali. Mas o mais assustador é que isso acontece porque o ar em locais fechados é de duas a cinco vezes mais poluído do que em ambientes abertos. o lugar comum, a sensação que as pessoas têm é que isso é justamente o contrário. Quer dizer que fora numa cidade como São Paulo, por exemplo, o ar seja mais poluído do que dentro. Provavelmente pela sensação da temperatura. Mas não. O ar dentro, o ar em ambientes fechados é muito mais poluído do que o ar externo. Por isso mesmo, isso é considerado um dos cinco maiores problemas da saúde pública norte-americana. Alguns cientistas consideram que o problema da qualidade do ar em ambientes fechados é mais grave do que o problema da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Isso dá para dar uma ideia da dimensão do problema que a gente tem aí. E o que acontece? Como se manifesta isso? Grande parte dos edifícios tem um problema chamado síndrome do edifício doente. O que é a síndrome do edifício doente? É quando mais de 20% dos usuários daquele edifício apresentam diversos sintomas de saúde debilitada, principalmente ligados às vias respiratórias, mas outros também. Isso é causado principalmente por problemas na ventilação. A ventilação não se entende tanto a questão de inserção de ar novo quanto de purificação do ar existente dentro desses ambientes. Causados principalmente pelos aerodispersóides, que são as poeiras e as fibras, mas também pelos bioaerosóides, que são fungos, bactérias e vírus, e pelos compostos orgânicos voláteis que são emitidos de diversas fontes que a gente vai ver ali na frente. os principais poluentes então são monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia, o óxido de enxofre, o nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, também conhecidos como COVES, a abreviação do nome. Os compostos orgânicos voláteis, na verdade, são os poluentes mais agressivos. Eles são os maiores responsáveis pelas doenças, nesses casos. são de difícil remoção, as fontes são as mais diversas, a gente vai ver ali na frente, praticamente eles são inevitáveis. E como eles emanam dos objetos, quanto mais novo for aquele objeto, mais gases ele vai emitir, mais compostos orgânicos ele vai emitir, porque ele acabou de ser fabricado. por isso mesmo, os compostos orgânicos voláteis são mais presentes ainda em edifícios novos. As fontes, como eu disse, são as mais variadas, é inevitável, tinta, embalagem, tecidos, computadores, impressoras, produtos de limpeza, aerossóis, madeira, enfim, não tem muito como a gente evitar isso. e um grande problema é justamente que os efeitos deles são muito avassaladores na saúde. Problemas que eu coloquei aqui, eu fiz uma seleção dos, talvez, os mais graves ali, agitação, vertigem, náusea, vômito, aí a gente vê irritação de nariz, boca, garganta, olhos, sonolência, tontura, dor de cabeça, aumento na frequência cardíaca, ou seja, estresse, confusão mental e problemas cardíacos. Mas aí vai, dependendo do nível de concentração, tem perigo até de câncer. A gravidade desses problemas é realmente bastante grave. o pior ou melhor, vai depender do ponto de vista, é que os sistemas mecânicos de filtragem são ineficientes quando se tratam dos compostos orgânicos mais complexos. Os sistemas de filtragem conseguem retirar do ar os compostos orgânicos voláteis mais simples, mas aqueles mais complexos, não. só as plantas conseguem realmente remover os compostos orgânicos com eficiência. As plantas são mais eficientes do que qualquer sistema. Mesmo o sistema de filtragem de ar por carvão ativo, que é um sistema extremamente caro, feito com um sistema de pressão, é uma coisa bastante complexa, que não vem ao caso agora, a gente está explicando, mas mesmo esse sistema não consegue infiltrar os compostos orgânicos voláteis mais complexos. Não são eficientes e as plantas são. Então, a planta oferece um alto nível de filtragem, é mais eficiente do que qualquer outro sistema e de quebra ainda reduz de 50% a 60% os fungos e bactérias. é uma situação bastante favorável, vamos dizer assim, em termos de plantas. Obviamente, não é ter uma planta em um ambiente grande, mas a gente tem que ter aí um número adequado de plantas em cada ambiente para que isso tenha uma funcionalidade mais efetiva. Bom, o que o paisagismo indoor traz de benefícios físicos de maneira tangível? primeiro, diminuição do estresse. As pesquisas indicam que as pessoas têm uma diminuição da pressão sanguínea quando estão na presença de plantas, ou seja, uma diminuição do estresse, a pressão abaixa. Diminuição no índice de doenças. Ambientes com plantas, em ambientes com plantas, o índice de doenças diminui. Isso são pesquisas realmente muito sérias que colocaram esses dados de uma maneira que são resultados substanciais. Diminuição da fadiga, as pessoas se cansam menos, tem menos, obviamente, tinha sido um quadro que a diminuição de fadiga seria até uma conclusão óbvia, mas é importante a gente estar lembrando disso também. Os benefícios psicológicos, ou seja, principalmente aquilo que a pessoa percebe quando está em um ambiente com plantas, não necessariamente o que aquele ambiente realmente está sendo, ou seja, um ambiente com uma melhor qualidade do ar. Mesmo numa situação onde a qualidade do ar não foi alterada porque a quantidade de plantas não era suficiente para que aquilo acontecesse, as pessoas percebem que o ar ali é melhor. Que aquele ambiente tem mais qualidade, um ambiente idêntico com plantas ou sem plantas, a percepção da pessoa no ambiente com plantas é que aquele ambiente é melhor, tem mais qualidade. Que o ambiente tem mais conforto, idem, de repente um ambiente decorado exatamente da mesma forma, quando dentro dele existem plantas as pessoas se sentem mais confortáveis. As pessoas percebem também como sendo um ambiente mais saudável, um ambiente mais criativo e um ambiente mais agradável. Os benefícios curativos, quando a gente está falando de ambientes hospitalares, ambientes clínicos, que é muito importante também e às vezes a gente fala não, no hospital a gente não deve ter flor, não deve ter planta, não deve ter coisa assim e realmente se a pessoa tem algum problema de alergia é inadequado que você tenha plantas, alergia ao que a planta produz, ao pólen, enfim, aos produtos que a planta emana, a planta também emana gases, mas no geral, se não for nesse caso, é realmente bastante benéfico, inclusive em ambientes hospitalares. A gente tem uma diminuição considerável no estresse, os pacientes se sentem mais relaxados, mais alegres, se sentem muito mais confortáveis, os pacientes têm muito menos ansiedade e menos dor também e têm uma recuperação muito, muito mais rápida. Os benefícios corporativos também são muito interessantes. Eu tenho funcionários mais empenhados, mais concentrados, com maior engajamento, ou seja, isso me gera já um ambiente bastante favorável ao trabalho. diminuição das licenças médicas, isso também é um ganho considerável, menos pressão percebida, ou seja, eu tenho um funcionário que apesar de estar sendo pressionado da mesma forma, tem uma percepção de diminuição dessa pressão. Isso é bastante interessante, ainda mais que, além disso, ele se sente mais reconhecido naquele ambiente. Também, esse ambiente, assim como eu disse anteriormente, no ambiente de trabalho, ele percebe que é uma situação de mais criatividade, é um ambiente que tem mais potencial criativo, e todo esse conjunto causa não só a diminuição dos pedidos de demissão, mas também o aumento da produtividade desse funcionário. e aí a gente consegue ter resultados traduzidos em números. Por exemplo, essa pesquisa que chegou ao resultado do ganho em produtividade de 15%, ela foi feita em uma universidade da Noruega, uma da Austrália e duas da Inglaterra, fizeram em conjunto uma pesquisa bastante longa, e eles concluíram isso, que o ganho em produtividade chega a 15%, 15% em produtividade num ano como o ano de 2016 no Brasil equivalem a 36 dias trabalhados, não são dias corridos, são dias trabalhados, para um salário de R$ 5 mil por mês, por exemplo, eu tenho um retorno de R$ 8.172 em dias trabalhados, se eu tenho cinco funcionários ganhando R$ 5 mil por mês, eu tenho um retorno de cerca de R$ 40 mil em um ano, não é desprezível, e eu não estou considerando aí o ganho com a diminuição de licenças médicas, estou considerando simplesmente o desempenho da pessoa dentro do ambiente de trabalho, então é uma situação bastante interessante para as corporações, são resultados realmente convincentes, né? Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre a questão de jardins verticais, porque o jardim vertical é a minha área, então eu vou dar uma pincelada, só dois slides aqui, como a gente tem uma concentração muito grande de plantas, por metro quadrado, quando a gente tem um jardim vertical, essas características das plantas, principalmente técnicas, elas aumentam bastante, Então eu tenho um aumento considerável na questão da purificação do ar, a redução da temperatura do ambiente é feita de uma maneira muito mais eficiente. E o jardim vertical tem a vantagem que ele interfere muito pouco no plano horizontal, ou seja, ele vai ocupar pouca área quando comparado a um paisagismo feito com vasos espalhados pelo ambiente. Ou seja, eu vou ter a otimização de espaço, a facilidade para automatizar a irrigação, não quer dizer que eu não posso automatizar na questão de outros sistemas, de canteiros ou vasos, mas é mais simples eu automatizar quando eu tenho jardins verticais, porque são menos pontos. Facilidade de iluminação, a planta precisa de luz e você tendo plantas divididas em diversos locais dentro do espaço é um pouco mais difícil obviamente de iluminar do que um ou dois ou três jardins verticais. Eu tenho alta concentração de plantas, ou seja, é como se eu tivesse muito mais vasos naquele ambiente. O impacto visual do jardim vertical é muito grande e eu tenho a visualização otimizada, ou seja, eu consigo visualizar o jardim vertical sem grandes interferências porque ele está em um plano mais alto. E a facilidade de manutenção, obviamente, se eu tenho poucos lugares para fazer manutenção é mais simples que essa manutenção seja realizada, principalmente se eu estou falando em locais corporativos, em ambientes corporativos, eu tenho uma necessidade de manutenção muito mais concentrada em alguns pontos. Eu não interfiro tanto na rotina daquele espaço. Bom, como a gente desenvolve esse paisagismo de maneira eficiente? Pensando nesse ganho que a gente está falando até agora, nesses ganhos que a gente está falando até agora. Primeiro, como em qualquer situação, respeitar o conceito do espaço. Um outro aspecto é que todos os integrantes daquele espaço devem ver as folhagens. Não adianta se a pessoa não tem acesso visual àquelas plantas. A visualização deve ser equilibrada. Não adianta eu ter um produto, uma planta que esteja lá longe, pequenininha, e o outro tem a planta aqui ao lado. Enfim, eu tenho que ter uma coisa um pouco mais equilibrada. Eu tenho que pensar nos sistemas ou processos de irrigação. Isso, obviamente, se a gente consegue desenvolver junto com o pessoal da arquitetura no momento da concepção do projeto, se torna muito mais fácil. Se não, eu posso fazer sistemas manuais. Enfim, aí vai ser de acordo com a necessidade de cada espaço. A questão da iluminação é extremamente importante e é um aspecto que as pessoas às vezes se esquecem, acham que até a plantinha lá bota água, bota um pouquinho de fertilizante de vez em quando e resolve e não se lembram que as plantas têm que ter luz. Então, a questão da iluminação deve ser pensada também nesse caso. A manutenção periódica tem que ser considerada, ou seja, eu vou fazer aquilo da maneira menos empenhativa possível, mas eu tenho sempre que pensar que essa manutenção tem que existir e as pessoas às vezes se esquecem disso. Alguns paisagistas que eu já conheci que simplesmente vendem a planta, mas não citam sequer a necessidade de manutenção e isso é realmente um problema. E quem desejar deve ter a sua plantinha ali na mesa do escritório, do lado, enfim, eu acho que dar essa abertura, estimular esse tipo de situação ajuda bastante também a gente ter uma eficiência maior dentro desse contexto como um todo. Aqui eu fiz algumas soluções, duas soluções bem simples só para a gente entender mais ou menos o que eu falei ali anteriormente. Então aqui eu tenho um escritório bastante aberto, bastante aberto relativamente grande, estou dizendo em termos de número de funcionários por metro quadrado é bastante razoável e uma disposição bastante eficiente de plantas de forma que a gente não tenha nenhum funcionário que não veja as plantas e esteja sempre meio que perto das plantas. É uma situação onde eu tenho uma circulação facilitada, então ajuda bastante a gente a trabalhar com um paisagismo mais eficiente. Já esse segundo caso a gente pode reparar que é uma planta é uma ocupação bastante densa do espaço e isso dificulta bastante o nosso trabalho e realmente impede que ele seja 100% eficiente. Aqui vai uma sugestão de localização de plantas mas essa localização não é tão eficiente como no outro porque a gente a circulação aqui é muito mais complexa e eu quis fazer isso justamente para mostrar que nem sempre o paisagismo consegue ser eficiente em termos dentro desse ambiente. Talvez aqui a inserção de alguns jardins verticais fosse mais adequada mas aí a gente estaria fazendo a ideia dessa apresentação não é mostrar esse não é ter esse foco de solução mas mostrar alguma coisinha dar uma pincelada ali. Bom para a gente concluir as pesquisas realmente mostram que o verde em dólar é praticamente uma necessidade a gente não está falando de verde como decoração a gente está dizendo poxa olha como o verde é realmente importante dentro desse contexto os benefícios foram comprovados em ambientes residenciais hospitalares e corporativos ou seja serve para praticamente qualquer situação não não tem nenhuma contra indicação a não ser que eu repito o que eu falei ali atrás que as pessoas tenham algum tipo de problema de alergia com plantas essas coisas assim o paisagismo então interno assume um papel importante no contexto de mercado ele deixa de ser um uso decorativo e passa a ter uma função científica de bem estar eu não tenho mais aquela coisa de ter planta é bacana é bonitinho não ter planta dentro de um espaço funciona né a arquitetura e o paisagismo obviamente devem trabalhar nisso como no caso de um paisagismo externo mas como ele está inserido dentro da construção talvez até seja mais importante ainda esse trabalho já ser já começar desde o início né já ser um já ser feito a partir do início realmente da ideia né e o mais bacana eu acho dentro desse contexto todo que é um apelo pra gente que trabalha com paisagismo pra gente que trabalha com verde é que a gente mostra pro nosso cliente que o verde não é um gasto que o verde é um ganho a pessoa tem ganho de saúde tem ganho de bem estar tem ganho de felicidade tem ganho de enfim nas mais né nas mais diversos focos mas talvez aquilo que mais interessa ao nosso cliente principalmente se ele for corporativo é que efetivamente a gente tem ganhos financeiros também né então é um conjunto muito interessante que de certa forma ajuda a gente a ter uma argumentação que é inversa o cliente passa passa a considerar não um custo o paisagismo interno mas um ganho né e um ganho que muitas vezes por todo o contexto desse universo é necessário né é necessário afinal muitas vezes o próprio o próprio comprador desse paisagismo vai ser o usuário do espaço né então a gente espera que com essa apresentação as pessoas os profissionais da área consigam ter uma argumentação bastante eficiente e que com isso a gente consiga trabalhar o paisagismo de uma maneira cada vez mais gostosa né eu acho o Brasil tão bacana na parte de natureza e tal e a gente tem paisagistas tão competentes a gente tem obras tão maravilhosas e eu espero que a gente consiga trazer isso cada vez mais para os ambientes internos também porque isso tem se tornado uma necessidade premente pessoal muito obrigado um grande abraço para todos vocês agradeço agradeço também ao pessoal da CONAPA eu acho que quero que esse congresso seja um tremendo sucesso para que ele continue existindo e continue ajudando a gente a melhorar a nossa profissão a divulgar o nosso trabalho e a fazer um paisagismo cada vez mais eficiente mais gostoso mais bonito que a gente melhore cada vez mais esse nosso país que é tão lindo tá bom deixo aqui o meu contato caso alguém queira conversar sobre meus contatos para caso alguém queira conversar mais saber mais detalhes sobre essas pesquisas sobre esses trabalhos que eu faço e eu espero que a gente se veja brevemente grande abraço Música